Oi, moço bonito! Uh, ele é um lendário! Ele é um lendário, ele é um lendário! Uhuuu! Morri! Ai, tô vendo alguém aqui! Ai, que susto, invasor meliante! Oi, oi, gente! Pra quem ainda me conhece, eu sou Isabelle Piso e no vídeo de hoje, episódio 13 de Fallout 4, aqui no canal. Já vamos começar pelos comentários do vídeo passado, lembrando que são muitos e eu vou comentar apenas alguns. O Murasaki disse, fala com Sheffield eu acho que é assim que fala o nome dele, de novo, você agora pode recrutá-lo para assentamento, que é aquele carinha mendigo que queria no Coca-Cola. O Murasaki disse também que a Mama Murphy pode dar várias dicas mas isso influencia bastante no jogo inclusive podendo algo de ruim acontecer, sou cora curiosa. E o Murasaki disse que eu perdi mais uma revistinha. parece que tinha uma lá em cima do balcão no fundo da agência de detetives, assim como uma holotape, mas lá eu não tinha realmente procurado porque era roubo. E parece que tem uma aqui bem perto de onde eu finalizei o vídeo, então vamos dar uma olhada. O Bruno Mage, ele respondeu uma questão que eu tinha colocado no vídeo passado sobre a escopeta, se ela entra naquela perk do fuzileiro. E ele disse que entra como pistola na verdade, isso vai variar de acordo com a coronha, então se for longa ela é considerada a perk do fuzileiro e se for uma coronha curta vai ser a perk de pistola. E o Eddie Franklin disse que aquela menininha, acho que é Nath o nome dela, que estava lá em Diamond City e parece a Dora Aventureira, agredindo a moda e usando a jaqueta do Leon. Parece que está usando uma peça de roupa de cada aventura que foi. E o Tiago disse quanto a uma arma que nós encontramos no vídeo passado que nós não compramos porque nós não tínhamos dinheiro que é a Old Faithful. Ela é de longe o melhor rifle sniper laser do jogo. Parece que causa o dobro de danos contra inimigos com a vida cheia, significa que com um bônus de perk de arma de duas vezes, mirando no ponto fraco duas vezes, ponto furtivo duas vezes e o crítico ainda duas vezes, você tem apenas 16% mais de dano do que o padrão da arma. E ele respondeu também outra questão que eu tinha levantado no vídeo passado sobre as armaduras dos super mutantes. Parece que ela serve para equipar alguns companions que a gente vai achar que são super mutantes. Estou agora curiosa para saber quais são. Ou qual é. E ele me falou aqui sobre a escopeta, que ela é boa mesmo, é só para curta distância. Então boa é com os necróticos. Contra os necróticos. E o Iago Jr., acho que é assim que eu falo aqui, ele tem, ele disse na verdade, uma sugestão de perks, que é da árvore de inteligência e que dá para a gente aumentar a eficácia do Steam Pack e do Radaway. Assim como aquelas perks louco por armas e ferraria, que também vai melhorar a parte de fazer as armaduras e armas. E agora, vamos ao vídeo de hoje. No vi... Ué, eu achei que eu já tinha matado todo mundo? No vídeo passado, nós encerramos aqui, correndo, porque eu estava com pressa. E estamos já carregando coisas demais. Estamos em perigo. O moço está aqui dentro, mas eu ainda estou ouvindo mais mutantes. Eu acho que ele está lá dentro. Matamos, finalmente, né? O Fist, mas já peguei tudo dele, acho que é por isso que eu estou pesado. Já vou aproveitar e recarregar aqui a arma. Dog Meet decidiu sumir. Vou aproveitar para ligar a luz. Antes de falar com aquele moço, eu quero dar uma olhada. Aqui temos uma bancada de armas, aqui temos uma chave da jaula. Ok, vamos precisar dela. Tem tampinha de garrafa, cartucho de 308, está chovendo. Temos um fuzil de cálcio, um peitoral de cor. Vou pegar só o peitoral. Aqui tem mais uma armadura pesada, super mutante, mas eu não vou pegá-la. Vamos ficar atentos para a revistinha. Ah, o cara está aqui dentro. Será que eu consigo acertar ele daqui? Parece que sim. Acho que não, hein? E aí, moço? Não? Não. Uh, temos aqui dois Steam Packs. Muito bem-vindos. A revistinha deve estar lá dentro. Vamos agora abrir a porta. Desbloqueia. Ok. Siga o Strong. Pegar o elevador, ser rápido, manos, você é amigo? Calma, moço. Tem um bonequinho aqui. Bonequinho corporal, é importante negociar de pertinho. Ganha permanentemente mais 25% de dano crítico com armas brancas. Muito obrigada. O que temos aqui? Cartucho 45, uma cenoura, fita adesiva, chave inglesa, roteiro de Macbeth. A camareira, vede, aí vem ela. É assim mesmo que sempre faz. E por minha vida, adormir profundamente. Observai-a, aproximai-vos dela um pouco. O médico, o que faz ela agora? Vede como esfrega as mãos. A camareira, é um gesto habitual nela, fazer como quem lava as mãos. O médico, como vedes, está os olhos bem abertos. Camareira, é certo, mas os sentidos estão fechados. Lady Macbeth, aqui ainda há uma mancha. Sai mancha amaldiçoada, sai, estou mandando, mas quem poderia imaginar que o velho tivesse tanto sangue no corpo? O médico, ouviste o que ela disse? Lady Macbeth, o Tane de Fifi, tinha uma mulher. Onde se encontra ela agora? Como? Essas mãos nunca ficaram limpas? A camareira, ela falou que não devia, tenho certeza, Lady Macbeth, para o leito, para o leito, estão batendo na porta, o que está feito não está por fazer. O médico, Deus acompanha, acompanha, deixar bem longe dela, quando possa causar ele qualquer dano. Ok, o roteiro de Lady Macbeth, peguei, mas acho que não é, eu vou ter que usar aqui o Steam Pack. Onde está aquela revistinha? Aqui tem mais Steam Pack, água purificada, temos mais amiguinhos aqui, vamos ajudar o amiguinho, vamos, não, Strong não, Strong é nosso amiguinho, pelo que eu entendi. Acerta esse amiguinho, o chato é que a gente consegue matar o Strong também. Uh, ok, um a menos. Ah, ok, super mutante, não, não, Strong não. Ah, para moço. Isso aí, ganhamos um pouco mais de experiência. Onde que foi parar aquele outro homem? Bom, os dois estão aqui, eu preciso achar a primeira revistinha. Gente, eu juro que não estou encontrando nenhuma revistinha aqui. Uh, tem aqui um pedaço de base, tampinhas, cartucho de 38, e é isso. Não vou pegar a arma dele. E esse outro aqui, um coquetel malotove. O Strong está gritando comigo, acho que é ele que é o companion. Vamos clicar nesse botão. Estamos agora indo embora. Oi, moço bonito. Ih, temos mais inimigos. Esse Rex é esquisito. Ele, é ele que está escrevendo o roteiro do Leite Macbeth. Ui, tem gente aqui. Bom, vamos lá, torço. Ó, beleza. Mais um crítico? Não, 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 não. Ok. Estamos continuando. Moço, para de falar. O que ele está falando? Coisa esquisita. Nossa, está cheio de inimigo aqui. Meu Deus do céu. Bom, estamos no cuidado. Cadê? Ó, vamos, vamos atrás. Ô, moço. Ah, sujo, calma. O outro vai ficar ali mesmo? Vamos lá, super mutante. Vamos aqui na cabeça do super mutante. Ih, bombelão errou todos. Vamos lá. Assim, acho que é mais fácil. Isso, não matei o Strong. Carne de rato, muito obrigada. Ui, esse aqui, cartucho de 38, e é isso. O outro vai ficar ali em cima mesmo? Uai, uai gente, o cara ficou para trás. Temos aqui mais steam pack, right away, e água purificada. Vamos lá. O moço vai ficar para trás mesmo? Ah não, e agora ele está aqui. Uai gente, ou ele se teletransportou, ou eu não tinha visto ele. Vamos lá. Eu acho que eu não preciso fazer isso, mas não custa nada, né? Quer dizer, custa munição. Ih, meu Deus do céu. Ah, mas gente, aqui. Ok, ok. Tempo lento foi ativado, quer dizer que eu estou morrendo. Uso em steam pack, e bora. Vamos mais uma dessa. Vamos lá, mais um pouquinho. Esse aqui morreu. Agora você, meu querido, é su time. Uh, ele é um lendário. Ele é um lendário, ele é um lendário, ele é um lendário. Vamos, vamos lá. Mais um pouquinho só. Isso, conseguimos. depois eu tenho que ir lá buscar as coisas. Ai, estou sendo atacada ainda. Não, strong não. Vou, ai, eu quero, eu quero ele embaixo. Ixi, mas eu vou morrer assim. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou muito morrer. Bom, esse aqui morreu. Ih, gente, eu quero pegar meu item. Tampa de garrafa, cartucho 38, e é isso. Mas eu não consigo passar pra lá. Uhul. Morri. Voltamos. Super mutante. Ui, não, não, moço, você está muito perto, muito perto. Isso aí. Ainda temos mais amiguinhos aqui. Vamos lá. Ó, ok, aquele ali foi, esse daqui eu acho que é o strong. É o strong? Quem é você? É o strong? Isso. Eu não sei onde foi parar o dogmit. Aqui temos cartucho 38, oito carne de Deathclaw, muito bem-vinda. E aqui tampinha de garrafa. Uh, Steam Pack e água purificada. Vou usar um Red Away. Eu acho que vai diminuir aqui a quantia. É, vai diminuir bastante. Na verdade zerou. E agora sim eu vou usar um Steam Pack. Eu vou esperar aqui um pouquinho. Vocês me aguardam? Vamos aguardar, né? É, o carinha não está aqui. Ele de repente aparece. Vou agora seguir a sugestão aqui dos comentários também. Do Bruno Made. E vou comer à vontade. Depois a gente usa o Red Away. Pão melão, comi melão. Agora sim nós vamos. Vou pegar aqui mais Steam Pack, Red Away e a água purificada. Antes que eu esqueça. Ali o moço agora, ele apareceu. Vamos sentar, descer, andar por andar. Ah, ai, 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 me deixa passar, me deixa passar. Ah, moço. Ah, eu mirei do braço. Eu não queria mirar no braço. Ok. Para, para, para. Ó, esse aqui morreu já. Vamos lá, cartucho 38, carne, depois eu vejo que parece que tem um crânio. Tinha um cara ali em cima, mas eu não consegui pegar. Ai, meu Deus. Eu, eu morri. Pão melão caiu. Vamos lá, vamos lá. Vamos pular desde aqui. E aí, galera. Oh, eu estou preso. Ai, eu fiquei preso. Ai, eu fiquei preso, moço. Eu estou preso no meio das ferragens. Agora sim. Ok. Pega, pega, pega. E volta. Não. Acho que, é, daqui eu não morri. Só fiquei muito machucado. Ó, tem mais gente aqui já, mas está muito longe ainda para eu cair. Então a gente mira assim. Ó, consegui acertar. Aqui que, ai, o cara lendário. Eu quero pegar as coisas, deve ter arma boa. Ok, consegui matar ele. Dá para pular aqui. Ui, eu caí embaixo. Ok, mais um. Pega as coisas. Ui, tem alguma coisa aqui especial. Depois eu vejo o que é. Ah, infelizmente não dá para eu passar. Qualquer coisa, depois a gente tenta voltar lá. Pessoal, novas informações. Aquele personagem não era lendário, então menos mal. Só era muito forte. Bom, o Strong está aqui ainda. Cadê aquele moço? Moço, para de sair correndo. Vou pegar aqui vidro, escova de cabelo, ventilador. Ih, eu estou caindo. Ainda temos inimigos. Oi, Strong, tudo bem? Completou o leve Rex para um local seguro, agora fale com o Rex Goodman. Mas eu acho que ainda não estamos seguros, não. Depois eu volto aqui e dou uma melhor olhada, galera. Mas o jogo não está me deixando fazer isso agora, não. E aí, moço? De nada pelo seu resgate. Eu posso chamá-lo de idiota. Por que você estava lá? Ele estava tentando ensinar cultura a eles. Um pouco de Shakespeare. Lady Macbeth não é para todo mundo, meu querido. Ele é um bardo? Ah, é o ator, o ator mais famoso do mundo de hoje. Se acha pouco, né? Seja como for, estou agradecido. É hora de você sair sim, moço. tchau. Ele vai voltar para a carreira de rádio na torre. Completou, fecham as cortinas. Ok, quest engraçada. Ui, meu Deus, o Strong, que susto. Eu posso falar com ele. Reencontrar leite? Por que você quer leite? Leite da bondade humana? Ah, é por conta da história do Macbeth. Parece que na história conta que o leite faz os homens ficarem fortes e ele quer ficar forte, então ele quer achar isso. Eu posso negociar, inclusive, com ele. Eu achei ele engraçado. Eu não tenho aqui nenhum tipo de traje dos super mutantes comigo, porque eu estava carregando coisas demais. Mas, gente, onde foi parar? Dogmeet? Dogmeet se perdeu por aí. Você vai voltar por aí, moço? Você acabou de matar todos os seus companheiros? Eu vou voltar aqui, porque eu acho que tem mais gente. Bom, eu vou tentar entrar aqui dentro deste elevador. Quem sabe Dogmeet aparece. Não, gente, Dogmeet não está aparecendo. Mentira, apareceu. Onde você foi parar, garota? Ó, achei o Clarim de Boston, mas acho que não é uma revistinha. Tem um ventiladorzinho aqui também. Ainda estou ouvindo inimigo. Uh, pilha de tampas. E aqui maçãs. Kickball. Aqui temos um bui de café, também muito bom. Aqui caixa de munição, não tem mais nada. Bolsa de sangue vazia. Mais um ventilador pra mim. Aqui, né, tem esse cofre, mas eu não consigo abrir. Aqui tem sabão. Tem uma caixa de cigarros aqui, um rádio que eu não vou ativar. Eu estou ouvindo o outro bicho, mas ele ainda não está por perto. Aqui, ó, tem uma parte de super mutante. Vou pegar. Já se encontrar o Strong, eu já deixo com ele. Ó, banca de revistas. Opa! Não, tem nada aqui dentro dessa banca de revistas. Vamos entrar novamente neste elevador. Eu vou fazer uma coisa, galera. Eu vou ligar aqui a wiki sobre a Trinity Tower, que devem aparecer quais são os itens que tem aqui. É, gente, pelo que eu estou vendo aqui, a única coisa que eu não peguei ainda é um vestido da Agatha, ou então do Reginald, que aí não seria o vestido, né? Seria o terno. Mas ele é o prêmio que a gente ganha por ter completado a quest, então eu acho que deve estar comigo. É, eu já ganhei, que é esse traje do Reginaldo. Ganha mais 3 de carisma, muito bom pra gente usar, hein? Outra coisa que fala é o script da Macbeth, que eu já peguei. E o bonequinho, não tem nada de revista aqui na wiki. Então, eu acho que foi tudo. Vamos só aproveitar aqui que a gente já está vendo mesmo esse inimigo. Ó, o Super Mutante, mais uma. Ui, não, 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 não. Agora sim. Temos aqui uma tábua. Aqui, Steam Pack, Right Away. Liga a luz, né? E aí, galera? Não? Giz. Mais um bule. Tem aqui a estação, né, de rádio da torre, mas nada pra fazer nela. Aqui também dá pra destrancar, só que ainda não conseguimos, só no avançado. Sobe, sobe, sobe. Temos uma escada que dá pra uma porta aqui embaixo. Muitos car... Ah, tá, essa porta aqui eu já tinha... Ah, é a que estava trancada. Agora eu consegui abrir do lado de dentro. Aqui temos jet, garfo, ui, agora estamos pesados. Onde estão os nossos amiguinhos? Ainda não consigo ver eles. Ah, tá aqui. Oi, tudo bom? Oh, conseguimos mais experiência. Mais um com tábua, não quero tábua. Vamos continuar subindo. Ó, temos aqui cartucho de 38 que eu não tinha visto. Mais bule. Continuar subindo, subindo. Temos um pedaço aqui de braço, um tábua. Mais pilha de tampas. Chegamos novamente no topo. Tem alguém aqui? Parece que não. O Vates não pega nada. Aqui nessa bancada de armas não tem nada, já pré-definido pra pegar. É, realmente, gente, não tem nada. Ah, aqui tem uma fita adesiva que eu tinha deixado pra trás. A colher também vou pegar porque é de prata. Vamos descer por aqui novamente. Ainda continuava ouvindo alguém. Ah, tô vendo alguém aqui. Toma ali. Apesar que a gente não vai pegar ele de volta. Acho que nem compensa. Só esconder aqui um pouquinho. Uh, o Strong voltou. Qual é que é desse Strong que eu ainda não entendi direito? Ele meio que se rebelou contra os demais. É ele que tá falando. Eu achando que é o outro. É ele que tá falando o tempo inteiro. Carne de verejeira, probócide de sangue e seto. Muitas carninhas. Aqui, cartucho de 308 mais glândula. Você tá me chamando de lixo, de humana, isso? Ô, Strong, magoou os meus sentimentos. Mais cartucho de escopeta e dente de rato topeira aqui. Cartucho de 10 milímetros. Novamente, o Dogmeade sumiu. Agora sim, acho que foi tudo. Pelo menos, segundo a Wiki. Ah, esqueci de deixar com o Strong. Ô, Strong. Ah, ele quer vir comigo? Ah, eu posso chamar. Ah, ele deve ser o Companion, então. Vou dar pra ele que é um equipamento de super mutante. Perneira de super mutante. E é isso. Eu fiquei um pouco na dúvida. Se eu não chamar ele agora, ele fica aqui? Eu acho que ele fica aqui. Muito bem. Agora sim, vamos tentar encontrar o Nick Valentine. Trainage Tower concluída. Dogmeade sumiu de novo. Estou ouvindo alguém. É, alguém me viu. Três pessoas me viram. O Vatsky não está detectando. Muitas pessoas mortas aqui. Picadinho de esquilo. Nossa, temos muitos inimigos por perto. Pior que eu já estou cheia. Queria deixar minhas coisas primeiro em algum lugar. Ok, temos uma torreta aqui. Ô, ataque furtivo. Conseguimos furtividade. Uhul. Mais ninguém por aqui? Temos aqui cartuchos, placa de circo de qualidade, bobina. Ai, estou vendo alguém aqui. Moço, você está muito perto. Toma. Ok, você foi feito em cinzas. Canivete, não quero. Ele tem um braço direito metálico. Ai, que susto, invasor meliante. Você está muito perto. Ih, cadê você? Oh, o chato é esse loading aqui da arma. Temos mais um amiguinho ali em cima. Ok. Tem alguém aqui? Não? Que engraçado, parecia que tinha. Bom, o carinha ainda está aqui em cima, não está? Estou te vendo. Vamos tentar um crítico na cabeça? Vai, crítico. Isso, conseguimos. E subimos mais um pouco de experiência. Temos muitas pessoas empaladas aqui. Cartucho 308, arma caseira. Eu não vou pegar. Esse daqui é diferente, chumbado e com escurecimento peitoral. Só que eu não vou trocar pelo nosso, então vou pegar por conta das peças. Quem sabe a gente consiga até melhorar isso daqui. Esse aqui eu vou deixar. E ainda nem chegamos perto do objetivo. Vamos continuar subindo, subindo. Quantas torres? Vamos aqui no cuidado. Tem alguém aqui? Uh, estou vendo alguém aqui. ó, tem uma grande chance. Ok, conseguimos. Uh, tem um cara aqui em cima. Uh, que coisa. Temos uma bancada de armas aqui no canto também. Ui, que susto! Pessoal, tudo bem? Ui, ah, dá para eu só atirar assim mesmo também. É legal. Ok, cartucho 45, revólver caseiro. Eu tenho já esse cabo anatômico, então não vou pegar não. E essa outra moça também nada demais. Calibre, ponto 50, cartucho de 10 milímetros e aqui um baú de viagem com tampinhas de garrafas, uma perna esquerda só que com peso leve e um peitoral metálico de peso leve também bem úteis. Recarrega e vamos. Aqui temos Medi-X, fita adesiva, um bisturi. Uh, tem um machete. O bastão eu não vou pegar não. Por aqui, creio que tem acabado. Não vou colar não. Aqui temos Medi-X e Anabol. Uh, um invasor bem despedaçado com cartucho de escopeta. Nossa, eu quase caí. Na verdade, de certa forma, eu caí, porque não tem como eu voltar. E agora, vamos seguir adiante. Uh, descoberto QG corporativo de Wilson ao Toma Temos mais Super Mutantes. Ui, o pobre Nick Valentine que vai ficar esperando. Ou eu posso só ignorar o fato de que eles estão aqui. Será que eu consigo teletransportar? Eu preciso muito descarregar os itens aqui. Ah, eu consigo. Vamos então para o Red Rocket. Agora o bonito do Dogmeat decidiu aparecer. Depositei toda a sucata aqui e vou guardar algumas armas. E agora, algumas roupas. E já dá para fazer várias carnes, várias comidinhas. Costeletas de cão mutante, ó, que delícia. Esquilo no espeto. Hum, isca de rato tolteira. Verejeira gigante assada. Pomelão muito gourmet. Então, no vídeo que vem, nós vamos aqui no QG corporativo de Wilson à Tom Toys. E vamos dar um jeito naqueles super mutantes e finalmente encontrar Nick Valentine. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.